No programa de hoje, nós conhecemos a Heloísa. O Léo escolheu uma loja de roupas a dedo e vestiu a nossa participante com modelitos tanto casuais como formais também. A Helô agora está sob medida para frequentar um evento de trabalho ou mesmo sair com os amigos, porque ela está precisando, não é? E aí, legal. Vamos lá? Você está sempre dando força para nós? Ó, você não tirasse o sofá daqui já. O que for o gosto, a gente já tira, depois a gente tira do resto do tempo, beleza? Então vamos lá, as almofadas, por enquanto. Você me ajuda, Luizão, você que é um cara forte pra caramba. Esse sofazinho aqui, singelo, delicado. Vai dar trabalho. Vamos lá, você faz aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.